Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador Aqui também é o melhor canal de figurinhas do Brasil E eu estou trazendo aqui o álbum completo da Eurocopa 2016, que foi disputado na França Essa é a versão do álbum suíço, só que eu coloquei as figurinhas brasileiras A diferença dele para o álbum brasileiro é a capa e a qualidade do papel na parte interna É a mesma coisa que o álbum capa dura, esse aqui é a qualidade do papel Então eu preferi importar ele e na verdade eu recebi de presente por importação Eu acabo pagando, não recebo de graça Então aqui para vocês o álbum, vou mostrar a diferença para o brasileiro O brasileiro já tem a capa fosca, então tem uma diferença sim O brasileiro e esse aqui foi o vendido na Suíça, capa brochura Não brilha esse aqui, eu gosto, eu fiz os dois, tanto o nacional quanto o de lá Aqui para vocês, o álbum brasileiro E a versão suíça, a capa ela é brilhosa, ela é metálica Então a tonalidade toda aqui é metálica, tá certo gente? Então vamos para a parte interna do álbum aqui Para vocês, a qualidade do papel é bem melhor que a brasileira Então aqui a taça, as coisinhas da Eurocopa Esse bonequinho ridículo aqui Então continuando aqui, vamos lá Eurocopa 2016, tabela de jogos Os países que participaram, a bola da competição E vambora, vambora Aqui são os estádios e as cidades onde os jogos foram disputados na França Não tivemos figurinhas de estádios nesse álbum É uma tendência dos álbuns de Eurocopa retirar essa parte Então, vamos lá Grupo A, temos a França, Romênia, Albânia e Suíça Aqui, para vocês, os jogadores aqui da França no grupo A Aqui, jogadores franceses e aquelas figurinhas laterais que a gente destacou Não, acho que é que destacou, não lembro se era lateral, destacava Faz um tempinho já, aqui para vocês Os jogadores da Romênia Grupo A Albânia Aquelas figurinhas novamente que eu falei para vocês Eram umas figurinhas que você tirava e geralmente vinham duas Na mesma figurinha você colava aqui A e B E a Suíça Aqui, para vocês Seleção Suíça Aqui o grupo B a gente tem Inglaterra, Rússia, País de Gales e Eslováquia Vamos lá Aqui a Inglaterra Aquelas figurinhas novamente, aqui tem da Inglaterra e da Rússia Aqui a Seleção Russa Bastante figurinha, esse álbum 680 figurinhas, então é muita figurinha País de Gales, Wales Aqui o País de Gales, aquelas figurinhas novamente que eu falei para vocês que é A e B Para mim isso aqui é desnecessário, eu não gosto desse excesso de figurinhas, eu acho isso aqui desnecessário Nem figurinhas em action destacando jogadores eu acho necessário É a minha opinião, tem gente que gosta Aqui para vocês a Eslováquia Estamos no grupo B Aqui Grupo C Alemanha, Ucrânia, Polônia e Irlanda do Norte Então vamos lá Aqui a Seleção Alemã Aquelas figurinhas que eu acho desnecessárias novamente aqui no grupo C Que é da Alemanha e da Ucrânia Aqui a Seleção Ucraniana Seleção Polonesa Aquelas figurinhas A e B agora da Polônia e da Irlanda do Norte E Seleção da Irlanda do Norte Aqui no grupo C Agora o grupo D De dado Tem essa parte aqui no meio do álbum que é uma espécie de merchan Isso aqui é para se você quiser fazer pedidos lá na Suíça Que está em alemão Aqui está escrito em alemão Lembrando que a Suíça se fala em quatro línguas O dialeto deles Italiano, Francês e Alemão Aqui para vocês agora Grupo D A Espanha República Tcheca Turquia e Croácia Então vamos lá no grupo D São seis grupos, vai até o grupo F Então A Espanha Aqui a Seleção Espanhola Aquelas figurinhas A e B novamente Da Espanha Da República Tcheca Peter Cech Aqui A Seleção da República Tcheca Da Turquia Aquelas figurinhas A e B novamente Da Turquia e da Croácia E finalizando aqui o grupo D A Croácia Beleza Vamos lá Grupo E Temos a Bélgica Temos a Bélgica Itália A Irlanda Irlanda normal E a Suecia Então vamos lá Aqui Seleção Belga Seleção Belga Aquelas figurinhas A e B novamente Da Bélgica e da Itália Temos aqui Temos aqui a Seleção Italiana Seleção da Irlanda Figurinhas A e B da Irlanda e da Suécia E a Seleção Sueca Aqui pra vocês Então Grupo E E o último grupo O Grupo F Componente do campeão da Eurocopa Por Seleção Portuguesa A Islândia Áustria E Hungria Então vamos lá Seleção campeã Da Eurocopa 2016 Portugal Os fanboys Pirão Cristiano Ronaldo Figurinhas A e B de Portugal E da Islândia E a Seleção Islandesa Seleção Austríaca Seleção Austríaca Áustria é um grande país Já fui lá Muito filela Figurinhas A e B Figurinhas A e B Da Áustria e da Hungria Que é a Seleção Úngara Para finalizar o álbum Para finalizar o álbum Algumas informações aqui Dos campeões Versões A brasileira E a Europeia Especificamente da Suíça Beleza? Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E aquele abraço forte Beije Beije Tchau